Vejo muito mais feliz estando uma pessoa querida, meu pai que eu amo, do que sozinho nas corridas. Todo domingo, desde que a Globo começou a transmitir a Fórmula 1, eu sempre assisti acho que todas as corridas. Com 5, 6 anos que eu comecei a entender como era carro e tal, que eu comecei a acompanhar as corridas de Fórmula 1 com meu pai. Teve dois amigos dele de infância e juventude que chegaram na Fórmula 1, que é o Maurício Jalmin e o Raul Boese. Já gostava bastante e aí depois o Raul foi pra Indy e a gente foi pra uma etapa lá em Miami assistir. Aí o Raul me conseguiu os ingressos e fomos assistir a corrida lá. Depois disso, se não me engano, acho que foi depois disso que eu levei ele pra assistir uma de Fórmula 1 e Interlagos, que foi o último ano da cena. Tinha até uma cena que eu ia no quarto do meu irmão, quando eu tinha, sei lá, 3 anos, 4 anos e roubava os carrinhos dele e botava no meu quarto. Na época que não existia carro importado, começou a existir carro importado no Brasil. E aí, nossa, quando aparecia um em Curitiba lá, eu gostava e tal, e aí apareceu uma pista de kart em Curitiba. Não era nem indoor, era antes de kart indoor, era uma pista meio aberta do lado de um supermercado. Se alugavam os karts, mas muito ruins. E ele queria ir no sábado pra lá, dar uma volta, quando eu tava voltando pra casa, ele queria voltar de novo pra começar a andar de novo. Todo sábado, todo sábado, ele não aguentava mais e ia antes dos karts indoor. E aí eu comecei a brincar, acho que uns 10, 9, 10 anos. E aí já comecei a insistir pro meu pai pra querer ter um kart, né, pra poder competir, treinar de verdade e tal. Minha família, assim, meu avô e tal, era contra, não gostava e não sei o quê. Aí foi difícil, minha mãe também ficava com o pé atrás, né. Ele se queixa muito mais do que a verdade. Eu acho que foi muito mais difícil conquistar esse kart do que a minha paixão pelo automobilismo. Mas, primeiro, sabe, ele tinha um pouco de jeito pra coisa. E acho que também ele viu que eu, assim, peguei um pouco do jeito, assim, que eu tava indo bem direitinho. Aí demorou mais uns dois anos pra convencer ele. E aí quando eu percebi que ele gostava e tava se dedicando, a primeira coisa que fiz foi comprar um kart. Engraçado, ele ficava muito nervoso. Dava pra ver na feição dele, assim, que ele ficava muito nervoso. E é um esporte que deixa com adrenalina a mil, né. Dá pra sentir que melhorou um pouco. Ou ele tá fingindo melhor também, não sei. Ultimamente parei de tomar calmante antes de treino e corrida, mas até pouco tempo atrás era calmante antes de corrida e de treino. Principalmente antes de tomar de tempo, assim, era uma barra pesada. Então, mas era engraçado, assim, né. Ele me acompanhava, me acompanhou desde o início, desde sempre, assim, nas corridas. Eu tenho uma ligação muito forte, afetiva, independente do automobilismo, quer dizer, eu tenho uma ligação muito forte com o livro. Depois do meu pai, foi e é fundamental. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Tanto na parte, assim, política, né, do negócio, assim, de ir atrás de patrocínio e tal, e na presença dele, né. Você ter um familiar ao teu lado, né, o tempo inteiro, eu acho que é muito bom, né. E tomei uma postura de não fazer cobranças pra ele, de uma coisa que, vamos dizer, ele sabe muito mais do que eu de pilotado do que eu. Lógico, tem que cobrar, tem que fazer as coisas direito, né, não pode vacilar e tal, mas assim, sempre me deu liberdade pra tomar as minhas decisões. Inclusive, a minha esposa brinca bastante, assim, que, é, ah, eu não vou nessa corrida pra deixar vocês dois ficarem juntos mais tempo e tal. Cada viagem, cada etapa, eu acho que a gente se aproxima mais, a gente tá fora junto, e acho que acaba, a gente acaba tendo mais união, né, uma cumplicidade um com o outro, assim, acho que é muito legal isso. Realmente é uma coisa interessante, assim, porque aí você tá junto o dia inteiro na pista, chega no hotel, toma um banho, vai jantar, fica falando de automobilismo. O Lico fez agora, ele se mudou pra um apartamento, ele tá morando sozinho, na parede da casa dele tem um cárter, então o automobilismo tá presente direto. Tem um mural com todos os capacetes dele, tá dentro da casa, tá dentro do escritório, tá no sangue da gente. Pai, então tô aqui pra desejar Feliz Dia dos Pais, você que sempre tá do meu lado, sempre me apoia, amo muito você. Obrigado por tudo. Valeu.